A questão é, você precisa entender essa cultura. Infelizmente, tudo foi bagunçado e arruinado. Somos um país sem Deus, somos um país sem moral alguma. Não há moralidade nesse país. Nós podemos viver assim e viver realmente bem. Por quê? Houve uma enorme elevação de consciência. Tudo poderia ser visto simplesmente do jeito que é. As pessoas eram governadas por sua consciência, não por moralidade, não pelo medo de punição, simplesmente pelo sentido de viver. Então, como havia uma sociedade assim, qualquer coisa podia ser falada em qualquer lugar. E não havia problema. Bem, essa não é a condição no momento. Isso é outra questão. Mas foi assim que essa cultura e essa nação evoluíram. Foram necessários milhares de anos de trabalho para levar essa massa de pessoas a esse estado. Mas, lentamente, isso está mudando, porque agora adotamos a moralidade ocidental, onde algo é bom, algo é ruim. Algo é Deus, algo é demônio. Algo é elevado, algo é baixo. Algo é puro, algo é impuro. Não havia tal coisa nessa cultura. Nós só vimos a vida do jeito que ela é. Quanto do que fazer em sua vida, isso é uma escolha individual. Porque nós entendemos claramente a natureza da mente humana. Nessa mente, se você disser, algo é ruim, não pense nisso, isso se tornará atividade de tempo integral, na mente de seus amigos. Para qualquer mente, se você disser, não pense sobre isso, é apenas nisso que eles vão pensar. Pessoas que não entendiam a natureza da mente humana trouxeram moralidade para a vida. Pessoas que entenderam a mente do jeito que é, nessa cultura, nós nunca dissemos que algo é ruim ou bom. Apenas falávamos, é assim que é. O quanto do que você faz na sua vida, isso é uma escolha individual. Quanto essa pessoa come, quanto aquela pessoa come, é uma escolha individual. Mas agora os médicos ocidentais estão dizendo que todos nós devemos comer tantas calorias. O que é uma bobagem. Não é assim que o corpo funciona. Se você come, digamos que... Digamos que você coma um quilo de comida, o mesmo tipo de comida, digamos que o mesmo alimento. Vocês dois podem ter o mesmo peso corporal? Talvez, digamos. Vocês dois têm o mesmo peso corporal. Vocês dois comeram um quilo de comida. Não vai funcionar bem. Em uma pessoa, essa comida pode ir bem. Em outra pessoa, talvez apenas meio quilo vá bem. E eles ainda manterão o peso. Isso é um fato. Tente e veja. Pegue dez pessoas e veja. Isso é um fato. Mas agora eles estão te dizendo, produzindo tudo em massa. Você sabe? Todo mundo deve comer tantas calorias de comida. Só então você terá esse tanto de energia. Isso é uma tolice simplista. Especialmente quando se trata de dimensões subjetivas de quem você é. Essa moralidade de todo mundo deve fazer isso, todo mundo deve fazer aquilo, nunca funcionou. As necessidades de diferentes pessoas são diferentes. E nós produzimos tantos seres humanos pervertidos no planeta apenas porque dissemos que algo é errado e você não deve pensar nisso. se você apenas deixar ser os órgãos reprodutivos. São uma pequena parte de quem você é. Mas o que deveria permanecer no órgão reprodutivo foi empurrado com muita eficiência para dentro da cabeça humana. Agora, a sexualidade não está acontecendo em seus corpos, está acontecendo em suas cabeças o tempo todo. Em seu corpo é um processo natural. Na sua cabeça é uma doença. Sim? No seu corpo É apenas um processo natural. Todos nós nascemos dele. Não há nada certo sobre isso, nada errado sobre isso. É apenas um pequeno aspecto da nossa vida. Se nós resistirmos, isso subirá para a nossa cabeça. E agora parece que a vida inteira é apenas sobre isso. Hoje, eu diria que... Diga se eu estou exagerando a porcentagem. Hoje, eu diria que... Hoje, eu diria que... Eu diria que a vida inteira é a porcentagem. Eu diria que a vida inteira é a porcentagem. Que é a porcentagem. Que é a percone de porcentagem. Que é a porcentagem. Não. Que é isso que ele é. Eles estão falando sobre isso como se tivessem falado sobre qualquer coisa. Porque é apenas mais uma coisa. Eles não pensaram que é tudo. Eles viram isso apenas como mais uma coisa. Então, eles escreveram dessa maneira. Então, é como seu manual de física ou de química. Dessa forma, eles escreveram um manual sobre sexo. Eles não fizeram muito caso disso. Mas agora, no mundo de hoje, agora as pessoas estão olhando para ele como se fosse algum tipo de aprovação para todas as perversões que elas têm. A CIDADE NO BRASIL